O governador Renan Filho fez a entrega de armas, munições e equipamentos de proteção à segurança pública de Alagoas. Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Força Nacional foram contemplados com os materiais que servirão no combate à criminalidade. Na mesma ocasião, o governador salientou que o Estado diminuiu o índice de violência no mês de setembro em comparação ao ano anterior. O mês de setembro de 2015 foi o mês com menos homicídio na história de Alagoas desde a série histórica. Isso é mais uma marca muito importante e hoje nós estamos aqui a entregar essas viaturas para simbolizar a continuidade do trabalho. O trabalho não para, ao contrário, ele se intensifica. Isso é um fortalecimento da capacidade operacional que a Polícia Militar tem, onde nós temos certeza que, diante desse avanço, nós iremos transformar todo esse investimento em redução de violência no nosso Estado. Isso é uma prova de que o governo vem não só cobrando o controle social, mas também dando condições da Polícia trabalhar.